Salve, salve heróis! Dom Leão mais uma vez, canal Kingdom E ontem dia 25 eu não consegui gravar Porque foi um dia que eu tive mudança Então mudei estado onde eu estou morando E tudo mais, então foi complicado de conseguir gravar Fiz as missões, todas elas tem custo Já que a compra de energia Onde as duas primeiras são 50, outras 3 dá 100 Ou seja, você vai gastar 400 nas compras de energia Na compra de cristal de alma dá 420 somando tudo Somando as 10 compras Ou seja, em vez de pagar 1000 você vai estar pagando 420 E ainda ganhando cristal de alma E no reiniciar fases elites As duas primeiras reiniciadas de cada fase elite que você fizer São sempre 20 Então você vai gastar 100 Num negócio que vale 500 Beleza? Eu sei que isso já não está valendo de nada Para vocês porque no dia que está saindo esse vídeo Essas missões já não estão mais ativas Mas vamos passar aqui então para Completar as 30 aqui Certo? Mas hoje ainda saiu outro vídeo, tá gente? Hoje ainda vai sair o vídeo das missões do último dia Beleza Vamos pegar as peças Mas é bom que fica com a minha informação Porque normalmente são as mesmas missões que se repetem em todo evento Então o quarto dia É esse dia É o dia que você gasta É o dia para gastar Mas dá para dar uma Economizada, né? Em vez de você gastar 2K Você está gastando bem menos Você gasta aí 100 420 E E 400 Ou seja, está gastando menos de 1K Para algo que vai te dar 20 peças Que valem 2K Então está ótimo Se você não tiver peças extras Que nem eles fizeram nesse evento Aí você vai gastar mais 1K Para completar as 30, né? Você gastaria 3K no total E você vai gastar menos de 2 Um pouco menos de 2 Para completar nesse dia E agora vamos para o último Perfeito Então Era isso Esse foi o quarto dia E amanhã Quer dizer Daqui a pouco Começo o último dia Eu faço a gravação E trago o vídeo para vocês Eu vou dar um intervalo Entre um vídeo e outro Mas fiquem ligados aí Que hoje ainda tem o O último dia Certo? Espero que vocês tenham curtido Se gostaram Deixem o like aí Para dar aquela fortalecida Se não gostaram também Pode deixar o dislike E deixem um comentário Para Para a gente Vendo como é que estão as coisas Como é que está o andamento Das Das coisas que vocês estão Curtindo mesmo Beleza? É isso galera Esse foi um vídeo Bem mais fortinho Justamente porque A gente não fez as missões Na gravação do vídeo Valeu aí Abraço a todos E eu Fui Tchau 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 Tchau